Estação Imprensa, o shopping da notícia Veja só que tipo de situação banhistas passaram nesse último final de semana Aqui na Baixada Santista, exatamente na praia em Peruíbe Caravelas portuguesas assustam banhistas e são confundidas com camisinhas no litoral de São Paulo Animais que podem causar queimaduras graves foram vistos nos últimos dias em uma praia de Peruíbe Não há registro de feridos Estou demorando aqui um pouquinho para colocar uma foto para vocês A aparição de centenas de caravelas portuguesas que podem causar queimaduras graves Em uma praia de Peruíbe no litoral de São Paulo assustou e chamou a atenção de turistas E moradores da cidade nos últimos dias e principalmente nesse último final de semana que está terminando hoje, domingo O surgimento da espécie nesta época do ano ocorre por causa da correnteza marítima, segundo o especialista Em entrevista ao portal G1, uma publicitária da capital de São Paulo afirmou ter achado que eram sacos plásticos A turista Ana Seabra, de 39 anos, avistou os animais de tons azulados e rosados Na praia do Guaraú, enquanto passeava com a família Segundo ela, o ser de outro planeta, como denominou, assustou muito, pois nunca havia visto nada parecido Diz ela que costuma visitar a mãe e a irmã aqui na cidade de Peruíbe, segundo ela Fiquei bem assustada com as caravelas, porque elas parecem um ser de outro planeta Nunca tinha visto, me assustei mesmo Bom, você que está me ouvindo aí, nós estamos colocando aí num vídeo A imagem dessa tal caravela que a Ana Seabra menciona aqui Ela soube de que se tratava quando o cunhado morador da cidade explicou que eram caravelas portuguesas Se estivesse passando ali, sozinha, ia achar que era um saco plástico ou uma camisinha Ou algo do tipo Porque é bem estranho, parece um ser de outro planeta, diz a publicitária aqui Apesar do susto, a Ana afirma que achou o encontro interessante E até ficou com dó delas por já estarem fora d'água Mas a gente não podia fazer nada Cheguei bem pertinho, pude vê-las respirando E é muito doido mesmo Não é uma coisa que a gente vê todo dia Complementa aqui a publicitária que foi visitar a Baixada Santista É isso aí Estação Imprensa é o seu canal Shopping da Notícia Agora falando de Santos e região Obrigado!